O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor, no primeiro dia dos ázimos quando se molava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então dois de seus discípulos e disse e de a cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, seguiu e disse ao dono da casa, onde ele quer que o mestre manda dizer, onde está a sala que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará o andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas, ali farei os preparativos para vós. Os discípulos saíram, foram à cidade encontrar tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou, dizendo, toma isto e é o meu corpo. Em seguida tomou cálice, deu graças, entregou-lhes a todos beberem dele e Jesus disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por vós em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais o fruto da videira até um dia que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa grande festa para nós hoje, ela se dá na plenitude, no dia da Páscoa, quando Jesus institui o seu corpo e o seu sangue como pão e vinho, para que assim alimentando, nós também nos tornássemos um com ele, para que ele pudesse estar conosco todos os dias, aonde que a gente fosse. Então temos o pão, que a sua palavra primeiro que institui e que nos dá o sentido de ouvir para que ela more em nosso coração e torna viva em nossa vida. Para que assim as pessoas nos perguntando, nós temos respostas precisas. Por quê? Porque isso é o que Jesus fez e nos deu. Ele instituiu isso para nós, para que cada vez mais nós nos revestíssemos da graça do céu. Por isso ele vai dizendo aos seus discípulos, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele e este terá a vida eterna. Porque nós vamos transfigurando o nosso corpo num corpo novo, aonde vai tornando a presença real em nós, o próprio Senhor que torna a nossa vida um tabernáculo, onde ele mora e onde ele habita, na sua plenitude. Vai viver em nós, alimentando, fazendo com que a gente se alimente dele todo dia. Muitas vezes as pessoas perguntam, padre, mas por que tinha que ser sangue, né? Por que tinha que ser carne? Porque desde o começo, a humanidade, por não viver em Deus, porque não precisaríamos nada disso, né? Se todos vivessem Deus, tivesse Adão e Eva, não tivesse pecado, a humanidade não tivesse sido corrompida pelo pecado, nós já viveríamos a eternidade, nós não experimentaríamos a morte, né? Já tínhamos a vida em plenitude. Mas depois que o homem sai do céu, ele se torna uma presa fácil para o mal. E aí, sempre que o homem quer buscar uma reparação, ele arruma um sacrifício, um sacrifício, ele faz um sacrifício, buscando saciar-se o Deus que ele conhece. Então, muitas tribos e povos, ao longo da história, começaram a sacrificar, às vezes, até pessoas, filhos, filhas, para acalmar o furor dos deuses pagãos. E foi feito isso por muitos milhares de anos, né? E aquela, essa circunstância ficou no coração do homem, saciar a Deus com sacrifício, sacrifício de reparação. E era o sangue, sangue do animal, sangue de pessoas, como reparação. Então, como que Deus poderia entrar na história da humanidade para restaurar o homem, reparar o mal que ele tinha feito a Deus? Então, Deus usou daquilo que a própria circunstância do povo vivia. Porque se Deus arrumou outro sacrifício, um outro jeito, as pessoas não iam aceitar como sacrifício, achavam que não iam reparar. Então, Deus usou também da mesma pedagogia para conseguir amenizar o sofrimento do homem, reparar o coração do homem, usando um sacrifício de si mesmo. Então, não quero mais sacrifício de animais, não quero mais sacrifício de criança, não quero mais sacrifício de pessoas, de ninguém mais. Então, vou fazer em meu próprio filho, vou fazer ele a obração da plenitude para os homens, para que ninguém precisa mais fazer sacrifício nem nas encruzilhadas, nem nas matas, nem nas pedreiras, em lugar nenhum. Não existe sacrifício reparatório mais, só o de Cristo. Para que o homem, voltando para Deus, ele não precisava mais sacrificar ninguém. Eu não preciso me pregar na cruz, eu não preciso me mutilar, eu não preciso me dar chabatadas, eu não preciso fazer algo que venha me flagelar. Jesus fez tudo. Ele se flagelou por mim, por você, por cada um de nós, se fez expiação de todas essas situações para que nós não usássemos mais nenhum outro tipo de sacrifício reparatório. Nosso sacrifício reparatório é nossa alma penitente, nosso coração penitente, a nossa conversão agora. O meu sacrifício é a minha alma penitente, a minha obração é saber se refugiar em Deus, saber reparar os meus pecados com o sacrifício cruento de Cristo lá da cruz. Então, Jesus vai fazer tudo aquilo que antes o povo fazia como reparação. Ele toma em si as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, todo o mal que estava na vida do homem. Para que o homem não se sentisse mais amaldiçoado, desgraçado, mas para que o homem pudesse viver agora uma vida plena, livre e não ficasse mais se condenando. Agora, em Cristo está a minha reparação. Pronto, eu não preciso de outro sacrifício. Agora, é minha alma penitente. Por isso, eu me alimento da palavra de Deus para que ela torna viva, eficaz em minha vida. E alimentando da palavra, por isso, eu vou vivendo os ensinamentos de Deus e vou fugindo das ocasiões de pecado. Então, esta festa se dá nesta dimensão. Por isso, a primeira leitura de hoje mostra que Moisés subiu, fez aquele sacrifício, porque eles estavam lá no Egito, acostumados a viver aquelas situações, aquele tipo de reparação, aquele tipo de sacrifício. E aí, agora, Deus vai mostrar um outro tipo de sacrifício, não mais fazer como eles faziam, às vezes, no Egito, que tinha que sacrificar pessoas, porque no Egito se sacrificava pessoas. Era costume das culturas levar uma virgem, uma pessoa pura e sacrificar ela para aquele Deus por um tempo que estava vivendo o sofrimento. Então, aquele povo criou dentro do seu inconsciente, da sua história, aquela dimensão de sacrifício. Então, Deus agora arruma um outro jeito. Então, nós não vamos sacrificar mais crianças, nem pessoas. Isso aconteceu muitas vezes no Israel. Morte de crianças. E depois, Deus foi fazendo com que eles obedecessem à lei. Agora, colocaram os animais como reparação, sacrifício, da reparação dos pecados, para tirar a dimensão da morte da pessoa. E aí, nós vamos vendo esta graça que hoje nós temos em Cristo, porque ele torna o sumo sacerdote de Deus, que faz o sacrifício uma vez por todas. Nós não precisamos mais. Então, esta festa vem nos trazer esta dimensão de que cada vez que eu venho aqui celebrar, eu faço o sacrifício incluindo de Cristo. Por isso, nós celebramos o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus na Santa Missa. Como que ele atualizasse em nós a vida nova que nos foi dada. A nossa reconciliação com Deus nos é dada. Para que assim a gente lembre, reacenda em nós a chama do amor e não nos deixamos mais conduzir pelo mal. Então, cada vez que eu estou aqui para fazer esta graça, reacender no meu coração, na minha vida, na sua, na vida de cada um de nós. Então, esta festa de hoje tem a dimensão de reacender no meu coração esta chama do corpo, sangue, alma, divindade de Cristo. Por isso, quando nós vamos ao Santíssimo, quando você entra aqui e tem aqui o Santíssimo, para que você já reacenda no seu coração, que não só Jesus está lá, como ele também habita em mim, torna um comigo, para que eu cada vez mais, olhando em Cristo, vivendo em Cristo, se alimentando de Cristo, meu corpo vai se transsegurando num corpo novo. A minha vida vai se transsegurando numa vida nova. Não é mais o sangue aspergido por fora, não é uma coisa externa, mas agora ela torna interna. Nós nos alimentamos de toda a dimensão. Por isso, o sacrifício, antes, o sangue era aspergido sobre as pessoas, e a carne era colocada como aquela, para reparação. Então, por isso, era dado o corpo e o sangue como reparação. E aí, agora, nós nos alimentamos. O sacerdote se alimentava daquelas carnes. Como reparação. E agora, nós nos alimentamos do corpo de Jesus como obração de graça e santificação da nossa vida. Agora, o sangue traz para nós a santificação. A vida santificada, então, ele vai destruindo em nós tudo aquilo que era de mal, que estava em nossos sentidos, nossos pensamentos, nossos desejos. Vai santificando todo o nosso corpo, toda a nossa visão, todo o nosso jeito de falar, de sentir. Por isso, as nossas bocas tornam a boca santa. Por isso, o nosso pensamento torna o pensamento santo. Por isso que as nossas atitudes tornam santas. Quando nós nos alimentamos verdadeiramente do corpo e sangue de Jesus. Quando eu deixo esta obração entrar na minha vida, eu vou fazer com que todo o meu ser torna vivificado, santificado. Para que, assim, eu vou me transsegurando também numa vida nova de santidade em Deus. Porque Cristo agora mora em mim. Eu torno o tabernáculo de Deus. Você, cada um de nós. Por isso, quando nós vemos ao Santíssimo, nós contemplamos a glória dele, que também já vive em nós. Nós conseguimos ver a glória. Por isso, quando nós fazemos a adoração do Santíssimo, do sacramento, quando ele sai pelas ruas, é para santificar todas as coisas que estão à sua volta. E assim reacende no nosso coração esta alegria de viver esta plenitude, que você torna o seu corpo esta dimensão de graça. São Geraldo Magelo diz que, quando nós acabamos de alimentar do corpo e sangue a alma e divindade de Jesus, os anjos se ajoelham, se prostam aos nossos pés. Para dizer que tamanha glória e graça. Você torna um sacário ambulante de Deus andando por este mundo. Então, esta graça que hoje o Senhor está nos dando, para que a gente possa, cada dia mais, saber viver esta riqueza em nossa vida. Se alimentar desta plenitude. E para que, cada dia mais, nós vamos configurando a nossa vida, transfigurando a nossa vida no corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Nós vamos tornando santos para viver toda a eternidade de Deus. Amém? Fecha teus olhos por um instantezinho. Talvez você já tenha alimentado, muitas vezes, do corpo e sangue e alma de Jesus. Da sua palavra, dos seus ensinamentos. Mas que Deus hoje grave no meu coração, no seu. Que Ele hoje venha, quando você for alimentar desta graça. Que você possa pedir mesmo, Senhor, santifica-me. Purifica-me, Senhor. Dá-me esta graça. Para que, ao sair daqui, eu seja revestido de todo este poder do céu. Para viver cada dia mais a sua glória em minha vida. Para que a minha vida seja uma vida nova em Deus. Que eu não preciso de outro sacrifício, a não ser de uma alma penitente. De um homem que se arrepende dos seus pecados. Que se converta a cada dia. E que, cada dia mais, eu vou tornando essa pessoa nova em Deus. Que, cada dia que eu lembro do teu corpo, sangue, alma e divindade que mora em mim. Eu possa viver e alimentar desta graça. E dar também às pessoas esta riqueza que o Senhor hoje derrame em meu coração e em minha vida. Que eu possa incentivar as pessoas para que elas possam buscar esta glória para a vida delas. Que, cada dia mais, é um dia mais ou menos. Que, cada dia mais, é um dia mais.